No saco de estopa Tem um bar de espora, um arreio e um laço Um punhal de aço e rabo de tatu Tem uma goiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru No lampião quebrado só resta o pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo Apesar do selo com que eu cuidei Também um cachimbo de cano do lombo Quantos pernilombos com eles plantei Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito Porque o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também um recibo já todo amassado Primeiro ordenado e eu faturei É a minha traia num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gado que eu tanto gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com seus apetrechos Não devo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida aguentei o taco E o ouro do saco é a recordação